Um dia lindo, almejo eu encontrar A eterna glória que prometida está Gozo e alegria posso então eu sentir Pois Jesus Cristo já está por vir Jesus virá outra vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui Todos juntos, em um só louvor cantando Cantemos todos, Ele é nosso Senhor Ele veio ao mundo pra ser marte da paz Ele foi tentado e não percou jamais Sua vida foi exemplo de amor Cantemos juntos, Ele é nosso Senhor Jesus virá outra vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui Todos juntos, em um só louvor cantando Cantemos todos, Ele é nosso Senhor Oh, aleluia Oh, aleluia Ele voltará Oh, aleluia Jesus virá mais uma vez aqui Jesus virá outra vez aqui Jesus virá mais uma vez aqui Todos juntos, em um só louvor cantando Todos juntos, em um só louvor cantando Cantemos todos, Ele é nosso Senhor Jesus virá mais uma vez aqui 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 Todos juntos, em um só louvor cantando 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 Outro